A gente continua falando da violência em Teoflotone, onde um outro homem foi morto também por disparos de arma de fogo. Quem tem outros detalhes desse caso é ele de volta, Sávio Scarabelli. Pois é, Saulo, este homicídio foi registrado no bairro São Cristóvão. Segundo a polícia militar, a vítima é um jovem de 29 anos que já tinha passagens criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo e também organização criminosa. A polícia militar informou que ele teria sido surpreendido por dois criminosos que atiraram várias vezes contra ele. Quem nos conta mais detalhes a respeito do caso é a tenente da polícia militar, Maiara Carvalho. Vamos ouvir. A polícia militar foi acionada via 190, dando conta que dois indivíduos numa motocicleta teriam efetuado diversos disparos contra o cidadão. Nós chegamos ao local confirmando essa informação, já estava o cidadão sem vida, tratando-se de um indivíduo de 29 anos. Até o momento, nós não identificamos nenhuma motivação para o crime, estamos fazendo levantamento. Contudo, esse cidadão tem passagem por roubo, tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Chegando ao local, tinham diversos familiares próximos do local do fato, porque a vítima reside próximo à localidade. Contudo, ninguém, devido ao horário, aparentemente os fatos se deram por volta de 6h30, 6h40 da manhã. As pessoas não estariam acordadas, só teriam ouvido o barulho dos disparos, então eles não souberam passar nenhuma informação sobre a autoria. A polícia começa a realizar levantamento através de nossas equipes operacionais e também através de nossas equipes de inteligência para chegar nesses autores. A polícia também informou que no local do crime não há câmeras de vigilância e ainda tenta localizar os suspeitos de envolvimento nesse crime. A polícia também disse que encontrou junto ao corpo da vítima mais de R$ 500,00 em dinheiro. O caso continua sendo investigado. Eu volto com você, Saulo.